Abertura Edu, Pelé, tabela contra o gol, olha a canhota Ele olhou a batir, o gol do gol, todo o gol, todo o gol Levou a batir, cortou também E Edu fazendo sensação Melhor futebol do mundo no 13 É inacreditável como é que essa bola pode entrar Bate Rivelino Avalidão, sentando a cabeçada na área Bala forte, show Melhor futebol do mundo no 13 O levantamento de bola foi feito O arqueiro saiu, acompanhou, então conseguiu bater na bola Bala forte, tocou profundo